Temos aqui o gráfico de uma função f de x e digo-vos já que f de x é uma função exponencial. Parece-se com uma, mas é ainda mais simpático quando alguém nos diz isso. E o nosso objetivo neste vídeo é descobrir a que valor de x, quando é que f de x, para que valor de x é que f de x vai ser igual a menos 1 sobre 25. E poderão ficar tentados a determinar esse valor de x a olho, aqui, mas quando f de x é menos 1 sobre 25, isso é abaixo, mas muito perto do eixo do x. Se tentarmos determinar a olho, será muito difícil. E muito difícil dizer que valor é. Poderá estar no 3, poderá estar no 4, não temos certeza. Bom, não queremos fazer isto a olho, sem garantia de estarmos certos. Em vez disso, vamos encontrar uma expressão algébrica que defina f de x, porque dão-nos aqui algumas informações. E depois, podemos resolver em ordem a x. Então, vamos fazer isso. Como sabemos que f de x é uma função exponencial, sabemos que irá ter a forma f de x é igual ao nosso valor inicial, a, vezes a nossa razão, r, elevada a x. O valor inicial é bastante direto. Será o valor que a função tem quando x é igual a zero. E podem ver aqui, se x é igual a zero, r elevado a x é igual a 1. Então, f de zero será apenas igual a a. E quanto é f de zero? Bom, quando x é igual a zero, essencialmente estamos a dizer onde é que intercepta o eixo do y. Vemos que f de zero é menos 25. Então, a será igual a menos 25. Menos 25. Quando x é igual a zero, o r elevado a x é igual a 1. f de zero será igual a menos 25. Vemos isso aqui mesmo. Para descobrirmos a razão, existem algumas formas que podemos pensar sobre isso. A razão é a razão entre os valores da função, dois valores de x que estão separados por 1. E o que é que pretendemos dizer com isto? Bom, podem ver isto como a razão entre f de 1 e f de zero. Isto será a razão desta função exponencial. Ou a razão entre f de 2 e f de 1. Isto também será a razão. Bom, para a nossa sorte, sabemos que f de zero é menos 25. E sabemos que f de 1, quando x é igual a 1, y ou f de x ou f de 1 é igual a menos 5. Menos 5. E desta forma, já conseguimos descobrir que a nossa razão r é menos 5 sobre menos 25. O que é o mesmo que 1 quinto. Dividindo o número negativo por 1 negativo, obtemos um positivo. Ficamos com 5 sobre 25, que é igual a 1 quinto. Então, agora, podemos escrever uma expressão algébrica para f de x. f de x será igual a menos 25 vezes 1 quinto elevado a x. Vamos voltar à nossa questão. Quando é que isto será igual a menos 1 sobre 25? Quando é que isto é igual a menos 1 sobre 25? Bom, vamos escrever a equação e resolver em ordem x. pomos isto igual a menos 1 sobre 25 e vamos determinar o valor de x, que faz com que esta igualdade seja verdadeira. Vamos ver. Podemos multiplicar. Na realidade, queremos resolver em ordem x. Então, vamos ver. Vamos dividir ambos os lados por menos 25. E vamos obter um quinto elevado a x. é igual, se dividirmos ambos os lados por menos 25, este menos 25 vai embora. E no lado direito, iremos ter, dividindo o negativo por um negativo, irá ficar positivo. Irá ficar 1 sobre 625. 1 sobre 625. E 1 quinto elevado a x, isto aqui é o mesmo que 1 elevado a x sobre 5 elevado a x. Isto é igual a 1 sobre 625. 1 sobre 625. Bom, 1 elevado a x é simplesmente igual a 1. Não interessa que tenhamos este aqui elevado a x. Pensava que estava a apagar aquilo com uma cor preta. Aqui temos. Agora sim, a preto. Podem ver que 5 elevado a x tem de ser igual a 625. Deixem-me escrever isso aqui. Ups, não alterei a minha cor. 5 elevado a x tem de ser igual a 625. Agora, a melhor maneira para fazer isto é pensar-nos nas potências de 5. Então, 5 elevado a 1 é 5. 5 elevado ao quadrado é 25. 5 elevado a 3 é 125. 5 elevado a 4, vamos multiplicar aquilo por 5 e vamos obter 625. Então, x será 4. Será 4. Porque 5 elevado a 4 é 625. Podemos agora dizer que f de 4 é igual a menos 1 sobre 25. É igual a menos 1 sobre 25. E, mais uma vez, podemos verificar isto. Podemos verificar isto aqui. 1 quinto elevado a 4 será igual a 1 sobre 625. Menos 25 sobre 625 será menos 1 sobre 25. Espero que isto clarifique um pouco as coisas. E, mais uma vez, podemos verificar isto. volir o palco. ...